Força, luta, conquista. Não é por acaso que essas palavras estão no feminino e resumem um pouco a história de cada uma delas. Mães, avós, filhas, netas, professoras, alunas. A UNIT tem o maior orgulho em fazer parte da vida de vocês, mulheres. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.